No vídeo de hoje eu vou responder um hater do canal, tá? Mas calma, esse vídeo aqui não é provocativo, não é uma resposta que nem mesmo me deixou triste, tá? Mas como o hater me instigou, me deu um estralo aqui na cabeça e eu resolvi fazer um vídeo-resposta, mas com um conteúdo informativo muito legal que vai sanar a dúvida de muitas pessoas, tá? Então não se preocupem, o hater acabou me dando uma ideia de um vídeo muito legal. Esse vídeo é uma resposta pro hater, mas vai ser muito bom também pra você. Afinal, um PC game, uma placa de vídeo que é intermediária, considerada intermediária, é tão ruim assim mesmo? Esse vídeo é um oferecimento CaseFan, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, pole sua chave CaseFan e pronto! Seu Windows totalmente fora da craqueagem! Links na descrição! Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Taquinã. No vídeo de hoje então, a gente vai responder um hater que apareceu aqui em uma de nossas plataformas aqui, né? Um hater aqui do canal. E ele falou o seguinte, bem pessoal, esse comentário aqui, ele veio de um dos vídeos do notebook gamer Lenovo, aí da Pad Game 3i, tá? Que ele vem com uma GTX 1650. Então, o hater comentou assim, KKKKK, esses vídeos são uma graça, uma 1650 roda tudo? Carinhas de riso. É até um crime, pô. Quer fazer propaganda? Faz uma honesta. Quem tem o mínimo de conhecimento, ó, olha aí, ó. Quem tem o mínimo de conhecimento, sabe que essa placa só roda jogo leve, com gráficos baixos. Aí, vai lá um empolgado sem conhecimento de hardware e compra achando que tá fazendo um puta negócio. Faz a propaganda honesta, pô. Placa de vídeo de entrada pra rodar jogos leves, bem leves. Bem, no dia que eu recebi esse comentário, eu fiquei assim me imaginando, cara. Poxa, o cara tá chamando que uma 1650. Cara, é uma GTX 1650, é uma placa de vídeo ruim e que só joga, só roda jogos leves no gráfico baixo? Peraí, tem alguma coisa errada e depois disse que eu que não tenho conhecimento. Enfim, como eu não tenho conhecimento nenhum, eu resolvi respondê-lo, mas não lá no comentário. E sim aqui, fazendo um vídeo muito legal. Depois a gente tem aqui o Lenovo Game com a GTX 1650 e também temos a placa de vídeo GTX 1650. E cara, definitivamente, ela sim roda tudo e é por isso que eu tô fazendo questão de fazer esse vídeo aqui e mostrar pra vocês o quão boa é uma GTX 1650. Sendo que aqui no Brasil, ela é uma placa de vídeo sim. Se você parar pra olhar, ela é uma placa de vídeo mais de entrada. Pra quem tá começando aí, né? Ela custa em torno dos seus mil reais. Lá no AliExpress a gente consegue ela mais barata, inclusive eu deixo aqui na descrição algumas GTX 1650 aqui, podem valer a pena lá no AliExpress. E principalmente, pra quem tem interesse em ter o notebook game. Tem muita gente que prefere ter um notebook, seja ele mesmo mais de entrada, mais intermediário, que vem com a GTX 1650, que é o caso do notebook Lenovo Aida Pad Game 3i, que é o notebook também que eu tenho e utilizo. E cara, ele sim é muito bom e sim roda tudo. Eu vou mostrar isso aqui agora pra vocês. Bem, pessoal, e agora eu tô com uma bancada montada aqui, tá? Uma bancada aqui de PC de entrada mesmo, tá? PCzinho de entrada, custo-benefício, tá? Com processador Ryzen 5 5500. A gente já trouxe aqui no canal. Ele é barato pra caramba lá no AliExpress. Custo-benefício total, tá? Seis núcleos, doze threads. E é barato, cara. Configuraçãozinha de entrada e potente. A placa que eu tô utilizando é pra ser bem de entrada mesmo, né? Pra fazer jus aí, né? Ser um PC de entrada, tudo leve, né? De entrada. Então, olha aí, ó. Placa-mãe da Soil A320. No nosso caso aqui, 16 GB de memória RAM da DR4. Já que a gente tá numa plataforma desktop, é mais fácil a gente ter 16 GB de memória RAM que a gente também encontra com preço super acessível aí no AliExpress. E a nossa querida GTX 1650, tá? Que se você pensa em comprar uma placa de vídeo aqui no Brasil, ela é uma das opções que entra ali no termo custo-benefício. Apesar de não ser barata, né? Eu acho que pegar placas melhores no AliExpress seja melhor, mas é uma opção pegar 1650 no Brasil. Mas também tem 1650 no AliExpress e eu deixo o link aqui também pra vocês com um precinho bem interessante, viu, rapaziada? É isso aí. Então, vamos fazer o teste aqui agora na nossa bancada de desktop. Como a nossa GTX 1650 só joga... só roda jogos leves, né? E na qualidade baixa, né? No mais baixo possível. Então, eu vou testar aqui o World of War, que é um jogo muito levinho, né? Que é bem leve mesmo, que é o ideal aqui pra GTX 1650, né? Bom, é uma piada, claro, né, galerinha? Resolução que eu vou deixar aqui, ó. Só pra gente ver aqui primeiro. 1920x1080. Sem FSR ligado, tá? Full HD, sem nada ligado de FSR. E o gráfico sempre no modo original. A gente vai testar aqui. O modo original é o gráfico do PlayStation 4, tá, pessoal? É o mesmo gráfico. É um gráfico bonito. Aí está, ó. Médias reiniciadas. A gente pega uma média muito interessante aqui, ó. De praticamente 50 quadros por segundo, ó. Tá em 48 a nossa média aqui neste exato momento. O que é muito jogável, ó. Ainda mais se tratando de um jogo que nem é competitivo, né? É um jogo casual. Dá pra rodar tranquilamente nessa taxa de quadros aqui. O God of War. Cara, tá assim, muito legal. Mas se você quiser pegar mesmo 60 quadros por segundo, o que eu te indico? Liga aqui, ó. Liga o FSR no modo ultra qualidade. Vocês não vão perceber quase nada no gráfico, tá? Vai ficar muito bonito o jogo da mesma forma, tá? O FSR aqui trabalha muito bem no modo ultra qualidade. E a gente pega a média aí, ó. Pegando a média praticamente de 60 quadros por segundo, como vocês podem perceber aqui, tá vendo? E o jogo continua muito bonito também. Então aqui, cara. Nossa GTX 1650, né, cara? Tá fazendo bem feio aqui, pelo que a gente pode ver, né? Já que ela só roda jogos leves. E o nosso jogo aqui, que é super leve, né? O nosso God of War, que é um jogo muito, muito, muito leve, né? Tá aí, fazendo a nossa GTX 1650 apanhar. Deve ser isso que ela tá fazendo, né? Bem, pessoal. O próximo jogo aqui que a gente vai testar aqui, ó. Vai ser o Homem-Aranha, tá? Spider-Man remasterizado, tá? E, rapaziada, né? Como a nossa GTX 1650 é uma placa muito ruim, a gente vai deixar ela aqui no nível alto, tá? Porque o nível alto, né? É muito ruim, né, galera? E aqui, ó. A resolução tá em Full HD, sem FSR, sem nada ligado aqui, tá? Full HD nativo. Tá aí, ó. Reiniciadas as médias aqui de FPS. Eu vou balancear aqui no meio desses PCs aqui, ó. É pra vocês poderem ver, né? A performance mais gargalada possível, que é realmente aqui, né? Onde a gente tem muito NPC na tela e tudo mais. E, mano, tá aí, ó. O jogo só roda jogo leve, né? A 1650 só roda jogos leves no gráfico baixo, né? É o que diz aí o nosso hater, né? Então, tamo rodando aí, galerinha, ó. Spider-Man remasterizado no gráfico alto em Full HD. Será mesmo que ela só roda jogo leve no baixo? Bom, vamos tentar buscar pelo menos os 60 quadros aqui? Bem, pessoal, é claro que a 1650 tem suas limitações reais mesmo, né, cara? A gente não mente aqui pra vocês, não. Mas, olha só, pra gente buscar os 60 quadros por segundo, mantendo o jogo em Full HD bonito ainda. Qualidade boa, qualidade, ó, no alto. É só a gente ligar o FCR 2.0. Deixei aqui a escala dinâmica da resolução em 60. E tá aí, rapaziada. A gente consegue jogar o jogo aí, ó, praticamente 60 quadros por segundo, mano. Tranquilaço. O jogo no alto, o HD. Isso porque a nossa GTX 1650 é uma placa de vídeo muito ruim. Que só joga... Só roda jogos leves, bem leves. No baixo ainda, né, cara? Bom, sei lá do que esse mano tava pensando, né? Bom, galera, e agora eu vou fazer um teste extremo aqui agora pra nossa GTX 1650, tá? Agora sim, falando sério aqui agora com vocês agora. Hogwarts Legacy, um dos jogos mais pesados que já... É um jogo novo, então é um dos jogos mais pesados que existem hoje, né? Um dos mais pesados mesmo. É realmente muito pesado. E aqui, rapaziada, ó, eu deixei uma qualidade aqui bem interessante pra gente, ó. Tamo em Full HD, tá bom? Mas eu liguei o FCR 2, que ele deixa o jogo mais bonito. E ele deixa CT aqui no modo qualidade. E o jogo tá rodando no médio, no médio. Que é pra vocês verem que o nosso querido hater bobão lá, ó, falou que o jogo só rodava... Ah, né? A placa só rodava jogos leves e no baixo. Então vocês tão vendo que a gente não tá rodando nenhum jogo leve aqui e nem mesmo no baixo, tá? E tá aí, cara. O jogo não tá feio, tá bonito e tá pegando uma taxa de quadros muito interessante, tá? Ainda mais pra um jogo como Hogwarts Legacy, que é um jogo que não é tão competitivo. Pra ver um jogo mais casual, ó, a gente pode lançar as magias tranquilamente aqui, ó. Que o jogo vai rodando muito bem. Então eu só não reiniciei as médias. Beleza, ó, médias reiniciadas, ó. A gente vai ficar em torno aí, ó, de 39, 40 quadros por segundo. Tem como buscar os 60. Vamos buscar os 60? Bem, pessoal, uma das formas de buscarmos aí os 60 quadros por segundo aqui, aproximadamente, claro, né? No nosso querido Hogwarts Legacy, é a gente usar o FSR 1.0 ao invés do 2. Deixei aqui no modo qualidade pra não ficar tão feio assim. E a gente ainda esteve mantendo aqui a qualidade no médio, tá? Pro jogo realmente não ficar muito feio. Uma qualidade bem interessante, como vocês podem ver. E aí, mantendo uma taxa de quadros um pouco mais próxima dos 60 quadros por segundo. É claro que em alguns momentos vai descer um pouquinho mais, em outros vai pegar os 60. Mas sempre se mantendo aí numa boa taxa de quadros, galerinha. É o mais importante, né? É um jogo relativamente bem pesado mesmo, não tem como fugir disso. Algumas placas de vídeo mais novas e bem mais robustas, né? Tô dizendo que nível de RTX 3070. Também tem dificuldades pra rodar este jogo, tá? Não pensem em vocês que ele não tem, não. É isso aí, galerinha. Hogwarts Legacy rodando aí na 1650. Bom, quer tentar se perguntar por que eu tô só rodando aqui? Porque essa parte aqui, ela é bem pesada mesmo no jogo. Por isso que eu tô fazendo esse roda-roda aqui nesta parte do castelo. E é isso aí, tá rodando bonitinho. Bem, galera, e como o comentário veio, né? De um vídeo específico de um notebook game, custo-benefício que eu mostrei pra vocês. E tem uma configuração bem semelhante a essa, que é o meu próprio notebook game, tá? Que tem um Core i5-10300H, tá? Legal pra caramba pra um processador de notebook. Ele é excelente, tá, galerinha? Muito bom mesmo. É um notebook aqui da Lenovo, tá bom? Um iPad Gaming com 8GB de memória RAM. Sim, são 8GB de memória RAM. E a placa de vídeo é a GTX 1650, tá, cara? A mesma placa de vídeo que a gente mostrou na versão da Skitop. Essa aqui é a versão mobile dela, tá? É praticamente a mesma coisa. E pelo próprio Tech Power Up, ela chega a ser um pouquinho superior a uma GTX 1650 comum de Skitop. Isso é impressionante, tá? Então, eu tô aqui com o meu notebook aqui pra mostrar pra vocês. A única diferença desse notebook meu pro notebook do vídeo é que o do vídeo é uma atualização desse, tá? Ele usa um i5-11300H, que é um pouquinho superior, mas na prática o resultado é o mesmo, tá bom? Então, pessoal, tamo aqui no God of War novamente, ó. Agora no meu notebook. A gente vai testar aqui, ó, daquela mesma forma, tá? 1920x1080, FSR ligado no modo qualidade pra não ficar tão feio. E o gráfico no modo original. Reiniciando as médias aqui, galerinha. Olha aí pra você ver o resultado que nós temos aqui. Parece que tá até melhor, né? A gente tá pegando aqui, ó, uma média de quase 60 quadros por segundo, que ele tá muito parecido com o desktop, tá? O nosso notebook gamer aqui realmente, ele é um notebook gamer muito custo-benefício pelo preço que ele custa e pelo desempenho que ele nos apresenta. E tô aí provando pra vocês, cara, que a nossa querida 1650 não é uma placa ruim, não é uma placa que só roda games leves e no baixo, tá? Muito pelo contrário. Tá aí, ó, pegando uma média de 60 quadros por segundo aqui no nosso querido God of War, rapaziada. Dá pra jogar tranquilamente qualquer jogo hoje em dia com ela. Tá aí, ó, provando. Vou mostrar mais uma vez em um outro jogo aqui, ó. E aqui, pessoal, Hogwarts Legacy naquelas mesmas condições que a gente tentou buscar os 60 quadros por segundo no desktop. Tá aí, ó, pegando basicamente o mesmo desempenho aqui também, tá? Lembrando que nessa parte aqui eu nem fiz o procedimento lá do modzinho, tá? O modzinho que eu ensinei a fazer no vídeo rodando Hogwarts Legacy no PC de mil reais, tá? Ele ajuda bastante também. Mas tá aí, galerinha, ó, a 1650 Mobile aí rodando também Hogwarts Legacy bem tranquilo, né, né? Pra desespero de uns aí que acham que a gente não tem conhecimento, mas a gente tem. Inclusive, a gente tem como provar também o que a gente fala e traz aqui no canal pra vocês, né, galerinha? Então tá aí. Bem, pessoal, finalizando aqui o vídeo, então, só queria dizer, cara, que tudo que eu lanço aqui no canal, tudo que eu lanço vídeo, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, TikTok, seja onde for, eu tenho embasamento pra fazer o que eu faço, tá, cara? Eu não sou nenhum leigo e eu faço isso aqui de coração pra ajudar quem é leigo justamente pra isso. Porque eu tenho conhecimento e posso passar o conhecimento bem pra frente. Agora, a pessoa nunca testou, tira informações da cabeça e faz um comentário daquele, me deixou instigado a fazer um vídeo muito bom como esse que vocês puderam ver agora e puderam ver com seus próprios olhos, que eu não estou mentindo. Eu lanço os vídeos baseados na verdade, tá certo? Sua opinião pode ser diferente da minha. Claro, né, todo mundo tem uma opinião própria. Mas, mentira, eu nunca vou falar pra vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui!